Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózio, nesse dia 31 de agosto de 2022, o nosso último dia aqui do mês de agosto, Viva de Coriezo, Percor Maria. Eu queria primeiramente agradecer, nesse último dia, todas as contribuições, todas as pessoas que ajudaram Teózio ao longo desse mês todo. Muito obrigado mesmo, de coração. Continue ajudando o seu pouco para a gente manter a nossa equipe, manter todas as funções aqui na internet, que não são fáceis, para a gente continuar o nosso trabalho, levando a palavra, levando a hemenêutica, levando a catena áurea até os corações. Uma reflexão cheia de sentido, uma reflexão embasada, uma reflexão cheia de intelectualidade, né? Não uma reflexão boba da palavra de Deus, falando o óbvio, que não atrai ninguém mais, mas eu tento aqui trazer a palavra dos santos padres para você e para a sua vida. Muito obrigado. Que Deus te dê cem vezes mais nessa terra e a vida eterna. Continue nos ajudando. O evangelho de hoje, a gente continua Lucas, no capítulo 4, versículo 38 até o 44, que é a cura da sogra de Pedro, que estava ali numa febre altíssima. E aí então, você ontem, você olha o evangelho de ontem, quando Jesus expulsa aquele espírito maligno ali, e nós falamos ontem muito sobre a verdade, misturada com a iniquidade, né? Falamos ali sobre muitas coisas, e Deus ali, ele cura, Jesus cura o espírito, e hoje me aparece então uma mulher, ele quer curar ambos os sexos, mas ele está preocupado aqui com a saúde também do corpo e da alma. Santo Ambrósio comenta o seguinte, se examinamos essas coisas com mais elevação, elevação, devemos considerar também a saúde do corpo e da alma e do espírito. Para que o espírito afligido pela malícia da serpente seja curado em primeiro lugar. O espírito nosso, ele é afligido pela malícia da serpente, e aí nós temos então Gênesis, Adão e Eva, que pecaram, nossos primeiros pais pecaram, e ali então nós temos essa queda, essa malícia que vem da serpente. Eva não sentiu fome, se não depois de ser tentada pela astúcia da serpente. Depois que ela foi tentada, Eva, ela sentiu-lhe uma fome, e aí continua, por isso a medicina da salvação deve agir em primeiro lugar contra o próprio autor do pecado. Então, o que o Senhor fez? Curou o autor do pecado, curou ou atacou o autor do pecado, que foi o evangelho de ontem, e hoje então ele vem curar a mulher, a figura da mulher, que é a nossa carne, que padece dos seus diversos crimes. A febre do amor do Senhor que queimava, curou a febre dali da malícia da carne, que tem ali a prefiguração ou está institucionalizada na mulher. O Senhor, então, cura ambos, homem, mulher, espírito e corpo. Olha que hermenêutica fantástica, né? Como Jesus cuida de nós de uma forma que a gente às vezes nem imagina e nem pode imaginar, como o Senhor está ali curando ali mesmo a nossa vida e o nosso coração. Quantas pessoas afligidas na alma também são afligidas no corpo e o Senhor não quer que ninguém se perca. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que eu me perca. E é por isso, então, que Ele faz isso. São Beda tem um outro comentário muito interessante aqui. Se disséssemos que o homem libertado do demônio significa moralmente o espírito purificado dos pensamentos imundos ontem, devemos dizer que a mulher, acometida de febre, mas curada por ordem do Senhor, representa a carne refreada do fervor da concupiscência pelos preceitos da continência. Aquela febre representada pela carne refreada pela concupiscência, dá uma febre ali, né? E você está de febre, você sabe. Quando você está com febre, você não consegue nem levantar da cama às vezes, né? A febre, ela deixa o seu corpo totalmente mole, deixa o seu corpo totalmente fora. E ali, então, vem Jesus, cura com esse amor. É a mesma coisa que nós estamos dizendo, que é a carne que está sendo curada, refreada, pelos preceitos da continência. Continência aqui não é só em relação às coisas que são sexuais, mas é o reto proceder de todo o teu corpo a começar em todos os seus sentidos. É uma continência e somos chamados a isso. Somos chamados a continência. E aí, você está com febre ou não? Qual que é a febre que está aí em você? Febre do amor ou aí a febre da concupiscência, da astúcia que nós fomos enganados pela serpente? Espero que o autor da vida esteja, então, a tua referência para nós chegarmos completos à eternidade. E pela intercessão de São Jabela de Manguelu, visão padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Obrigado.